Você vai conhecer agora o Museu da História Natural de Jerônimo Monteiro, um local repleto de surpresas. Os trabalhos, frutos de pesquisas transformadas em valiosas informações, estão expostos no antigo prédio do Centro Social Rural de Jerônimo Monteiro. Já aqui do lado de fora, este esqueleto de filhote de baleia jubate chama a atenção e desperta a curiosidade. Em três meses, mais de 500 pessoas visitaram o museu, onde entraremos agora, seguindo as pegadas do Tiranossauro Rex. A caminhada logo é interrompida em frente ao espaço destinado à geologia. Minerais e rochas existentes desde a formação do universo nos remetem, de certa forma, ao passado, em meio a preocupações futuras, fortalecidas através desta partícula de meteorito. Prosseguindo, deparamos com a zoologia, com animais das mais várias espécies, como os peçonhentos, em meio à natureza reproduzida. A zoologia, com inúmeros exemplares de invertebrados, não foi esquecida, assim como a parasitologia, com destaque no microscópio para o parasita causador da escritossomose. Moluscos e muitos insetos anunciam a aproximação ao espaço destinado à paleontologia, com fósseis e réplicas que contam parte da pré-história para melhor entendermos o presente. Já estamos na metade do circuito e, dependendo do grupo, a visitação dura em média uma hora e meia. E várias são as curiosidades que surgem. Uma delas, vou perguntar a Letícia, qual a técnica utilizada para que tudo que aqui está exposto permaneça assim de forma tão próxima ao natural? A técnica que nós utilizamos basicamente é a taxidermia, que a taxidermia consiste em a gente transformar um animal que já está morto, praticamente que vivo aos olhos, dentro de uma vitrine. E alguns materiais a gente só coloca em via úmida, e outros a gente tira todo o conteúdo interno do animal e empalha, que é a forma vulgarmente conhecida da técnica, empalhado. Prosseguindo, seguimos em busca de respostas para outros questionamentos, como relacionado aos hábitos de vertebrados, aves, répteis e peixes, ou ainda conhecer seres de vidas noturnas, como as corujas, e tantos outros ainda encontrados durante o dia. A fauna marinha também desperta uma série de interrogações que podem ser respondidas em terra firme, onde o solo é reproduzido próximo a folhas, que é exemplo de toda a exposição, possui identificação e informações de origem, além dos riscos decorrentes à ação do homem, que por sorte conta entre a sua espécie, com tantos outros preocupados não somente em contar a história, mas preservá-la para que tanta beleza possa sobreviver. O projeto, que aproxima a Universidade Federal do Espírito Santo, da sociedade, já começou a desenvolver parte do proposto, despertando a conscientização. Depois que nós montamos o museu, nós descobrimos muitas formas de utilizar esse acervo. A que está sendo mais efetiva, tem sido o agendamento de visitas de escolas públicas, principalmente do município de Alegre e de Jerônimo Monteiro, que acham aqui um espaço para uma educação não formal. Após a visita, dentre tantos sentimentos, vem a incerteza relacionada à preservação de quase tudo visualizado, já que em alguns casos ocorreram extinções. Em meio a tantas informações e necessidades assimiladas, de alguma forma nasce a vontade e certeza de que algo tem que ser feito. E esse é o momento de transformar pensamentos em ações que podem começar pela valorização da criação de um espaço que dá mais sentido à própria vida. Uma boa opção de passeio. O Museu de História Natural de Jerônimo Monteiro funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde e aos sábados, das oito às quatro da tarde. O Museu de História Natural de Jerônimo Monteiro Ano Schnul